Alô você que já acordou, café já tomou, no almoço já pensou, mas acessório ainda não comprou, vem pra loja, viu? Aqui você fala com Israel Acessórios. Esse eu fui um desemprego, né? E a coisa desteteu, ficou bem difícil. Eu tenho um filho que hoje tem 16 anos, né, né? Já comecei a dar um suporte melhor pra ele. Quando eu peguei a segunda ou terceira parcela, eu fui no fornecedor e comecei a trabalhar aqui com 400 e 500 reais. Comprei alguns materiais, tipo forne, carregadores, comecei vendendo aqui na região. E quem são aquelas pessoas que começaram a comprar em minha mão? As pessoas também que estavam recebendo a nossa família. Ó, compra na padaria, compra no mercadinho, compra ali no material de condição. Hoje eu não recebo mais o Bossa Família, até porque eu não preciso mais, né? Hoje eu sou meio, sou CNPJ, mudou a minha realidade financeira. Hoje eu consigo viver melhor, né, materialmente falando. Quem viver verá uma coisa que eu vou te falar. Daqui a no máximo dois ou três anos, eu vou estar numa loja muito maior. Eu pretendo não desmontar essa daqui, essa vai permanecer aqui. Eu vou abrir uma loja maior e vou ter comigo dois ou três funcionários. Esse é o projeto, a mente está afiada. Eu estou investindo, estou guardando um dinheiro pra que isso aconteça. Isso vai acontecer muito breve. Eu estou investindo, eu vou acontecer. Eu estou a abenço. Eu estou investindo. Eu estou investindo, claro.